E é mais um sucesso do senhor Roberto Rocha, grande compositor musical e produções de eventos Você é uma gata vaqueira, com você quero curtir Quero ficar com você, em seus braços vou dormir Você é uma gata vaqueira, com você quero sair Você é uma gata vaqueira, com você quero sair Vou te levar na fazenda, vou te fazer minha raiz Vou levar você pra cama, vou beijar você todinha E depois eu vou dizer, vem com a minha vaqueirinha Eu quero te dar amor, do jeito que você gosta Começando no pezinho, nas pernas e nas suas costas Só assim você pra mim, seu amor você me amostra Só assim você pra mim, seu amor você me amostra E é mais um sucesso do grande compositor musical, senhor Roberto Rocha e produções de eventos Vou te levar na fazenda, vou te fazer minha raiz Vou levar você pra cama, vou beijar você todinha E depois eu vou dizer, vem com a minha vaqueirinha E depois eu vou dizer, vem com a minha vaqueirinha Eu quero te dar amor, do jeito que você gosta Começando no pezinho, nas pernas e nas suas costas Só assim você pra mim, seu amor você me amostra Só assim você pra mim, seu amor você me amostra Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos Eu vou te dar amor, eu vou te dar amor